. . . . . . . . Todo Mexi dos Magos . . . Oh, a balarina de Soleil ! . do Buda da... 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 da do Japão. O que? Ed! Ixi! Virou até que é bizarrato. Eu juro, ó. Arthur virou, hein? O Arthur virou quem faz, ó. Que Arthur ou o João? João. É o caiaque lá do Napa Show. O caiaque. O caiaque. É barco. É um 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 barco.